Fala, galera! Tudo bem com vocês? Vocês sabem que o Exy está sempre pensando em como ajudar mais vocês no marketing de vocês, não é mesmo? E na plataforma você consegue adicionar a sua logo para que apareça lá no app do aluno e nos links externos de treino e resultados de avaliação. E hoje eu vou mostrar como adicionar a sua logo lá na plataforma. Vem comigo! Bora lá, então, galera! Agora, estou aqui na plataforma e para adicionar a logo a gente precisa clicar aqui na foto de perfil, ir em configurações, gerais, e aqui, então, a gente consegue alterar a logo da plataforma. Para isso, a gente precisa clicar em alterar a logo e aí você procura a sua logo aí no seu computador. Aqui, então, a gente precisa ajustar a logo dentro dessas dimensões. Aqui, no caso, já está ajustado. Vou clicar, então, em recortar. E pronto! Já foi atualizado a logo da plataforma. Só para mostrar para vocês, então, em um dos lugares que vai aparecer a logo de vocês, aqui está o resultado de uma avaliação. Eu vou rolar, então, até lá embaixo. E aqui, então, a gente pode verificar que já foi atualizado a logo que a gente acabou de adicionar na plataforma, junto com o nome, então, do personal e também os contatos aqui embaixo. Belezinha, galera? Então, por hoje foi essa dica rápida aqui de como adicionar logo na plataforma. Vejo vocês em um próximo vídeo e até a próxima!